Acho que, primeiro de tudo, Lucas, acho que a gente pode começar dando até um segundo capítulo sobre um ponto que nós trouxemos há uns programas atrás. Eu não lembro se exatamente foi no último, mas nós falamos sobre TikTok Shop lá nos Estados Unidos querendo competir com o Amazon Prime Day. E tem isso aqui, que na verdade esse número já está até atualizado, eu vou falar no texto. Olha aqui, compradores dos Estados Unidos gastaram 7,2 bilhões de dólares, Lucas, só no primeiro dia do Prime Day. Tem um D aqui sobrando ali na legenda, vamos consertar aqui. Agora sim, olha lá, compradores gastaram 7,2 bilhões, Lucas, só no primeiro dia. Vamos para a nota aqui. Os gastos dos consumidores dos Estados Unidos no primeiro dia do Amazon Prime Day registraram um crescimento de 11,7% de acordo com dados da Adobe Analytics. A Amazon está realizando seu evento Prime Day, estava em várias regiões nos últimos dias, em várias regiões do mundo, inclusive aqui no Brasil também. Eu aproveitei, Lucas, confesso que comprei uns livrinhos que já estavam na minha lista. O relatório da Adobe observou que os consumidores gastaram 7,2 bilhões no primeiro dia. Crescimento substancial comparado a 6,4 bilhões gastos no primeiro dia do Prime Day em 2023. O relatório diz ainda que foi o maior dia de vendas, o primeiro dia, na terça-feira passada, foi o maior dia de vendas do comércio eletrônico do ano. Agora, tem algumas comparações, só que aí, essa é uma notícia que saiu no TechCrunch no dia seguinte, quer dizer, na verdade, um dia antes da nossa gravação, ontem, teve uma matéria que saiu da Forbes, já com o fechamento total das vendas. O Lucas, que está mais aqui abaixo, de acordo com o relatório da plataforma de rastreamento de pacotes e proteção de compras, a Amazon registrou um aumento de 136% nas vendas durante o Prime Day em comparação às vendas do ano passado. E aí ele faz a correlação com o TikTok. Já o TikTok teve alta de 50% em relação à sua base de comparação. A promoção deles era Deals for You Days. O Walmart teve um crescimento só de 23% com seus dias de ofertas. Ou seja, a gente até falou, daquela ocasião, que era muito comum que outros grandes players criassem eventos semelhantes e tentassem surfar na cauda do cometa. Agora, ainda assim, é um absurdo que a Amazon... Ah, peraí, eu não falei o valor total aqui do fechamento do Prime Day nos Estados Unidos. Aqui está uma previsão do relatório da Adobe Analytics de 14 bilhões de faturamento nos dias de evento, que representa um crescimento de 10,5% em relação ao Prime Day 2023. Isso, repetindo, só nos Estados Unidos. Não encontrei números, por exemplo, do Brasil. Não encontrei esses dados, talvez eles ainda... A divulgação ainda venha à tona. Mas já é um absurdo, né, Lucas? Até aqui, ficou em 14,2 bilhões, segundo essa reportagem mais atual da Forbes. Então, é uma loucura. Você pensar que num primeiro dia já são mais de 7 bilhões, e em dois, três dias de evento são 14,2 bilhões. Isso, Lucas, repito, só nos Estados Unidos. E ele traz a comparação ali. TikTok também teve um crescimento, mas a gente não tem ainda números de faturamento da promoção semelhante ao Prime Day, que foi desenvolvida pelo TikTok. Tampouco temos números aqui do Walmart. Mas eu achei interessante que, de fato, é uma data comercial muito robusta para a Amazon, meu querido Lucas. E você, aproveitou o Prime Day, Lucas? Fez algumas compras aí? Não fiz, mas eu acho muito interessante esse movimento, porque, de repente, a gente está vivendo um momento embrionário ali de um possível evento que se aproxima ali da Black Friday no ano. Às vezes, a Amazon está ali gerando um movimento, e aí, com isso, como a Amazon tem um grande significado no mercado, ela pode realmente estar gerando um pequeno movimento ali, está engatinhando ali, algo que, daqui a alguns anos, vai se consolidar com muito mais força para, justamente, virar um outro evento no ano que se aproxime ali da Black Friday, ou que traga coisas próximas e comparações próximas nesse sentido. Porque a Amazon já puxou, um outro tentou vir junto nessa mesma remessa, um outro gigante ali, logística de varejo, tentou vir nessa mesma remessa. Então, imagina que, daqui a algum tempo, isso, com certeza, pode se consolidar, e isso pode trazer um novo movimento para o mercado. Então, de repente, a gente está vendo aí e está também comprando ali, participando dessa iniciativa da Amazon, de um próximo ali, um BB, Black Friday, alguma coisa nesse sentido. Porque algumas possibilidades são muito boas, que eu havia pesquisado, enfim, eu vi algumas questões de preço que são bem atraentes ali. Então, para o consumidor que já espera, às vezes, o ano inteiro para uma Black Friday, de repente, a gente pode estar vendo aqui esse movimento de um outro movimento ali, nesse sentido que se compara ali à Black Friday, e que também seja ali uma data ali simbólica, e um período ali simbólico também de muitas compras, e que movimente bastante a economia. Então, isso pode ser um ótimo tiro no alvo do mercado. Porque, no final das contas, a Amazon faz, mas o ecossistema que se beneficia sobre isso. Então, quando a gente tem uma grande fazendo isso, automaticamente incentiva o ecossistema também a estar participando. E quanto mais participação, mais interesses ali dos clientes, dos consumidores, então, mais patrocinadores ali, pessoas, empresas, no caso, participando. Então, isso gera uma ótima disputa ali pelo consumidor final. Então, no fim das contas, isso pode trazer grandes benefícios ali para os consumidores que estão sempre ali presentes, e acompanhando esses eventos. Enquanto você estava falando, Lucas, eu fui buscar aqui números da Black Friday do ano passado, e aí, segundo a que eu encontrei, nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, a Black Friday teria gerado um faturamento de 16,4 bilhões. Eu não, não deu tempo de pesquisar isso aqui a fundo, né, Lucas? Então, cabe ainda uma, talvez uma pesquisa um pouco mais aprofundada para a gente olhar com detalhes esses números que eu achei aqui jogando no Google, muito rapidamente. Mas se for isso, então, o Prime Day já está muito próximo ali do que é a Black Friday nos Estados Unidos, que são a diferença de dois bilhõeszinhos ali que dentro das coisas que, dessa ordem de grandeza, de números, não é uma diferença tão grande, assim. Se eu pensar que a Black Friday como um todo movimenta 16, e só um varejista movimenta 14, é uma loucura, né, Lucas? Sim, e a gente também pode ver o quanto que isso vai afetar a Black Friday, porque tem gente que, às vezes, se reserva e se programa para gastar dinheiro somente na Black Friday. A gente pode também entender se isso, às vezes, a Black Friday vai ser potencializada, ou, de repente, o faturamento ali total da Black Friday nos Estados Unidos abaixa um pouco, devido a esse movimento. Então, são coisas que a gente ainda vai entender ali, mas eu entendo que os dois eventos, um não anula o outro. É óbvio que ali, às vezes, podem ter... Às vezes não, na maioria das vezes ali, os consumidores são os mesmos, porque é o mesmo que compra quando tem uma demanda. É o mesmo que compra quando tem a mesma demanda.